Opa! Mitologia Grega Abra a boca e feche os olhos, aqui vem uma bela surpresa, ai 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 ai, aqui está para vocês, aqui está, e vai, e vai pro pai, poupi, mais, mais, gel de binafre! Versão Brasileira Herbert Richards Vocês tem que comer espinafre se quiserem ficar fortes com o seu tio 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 avô Hércules Hércules? Nosso tio era forte, era grande, ficou assim, devido ao espinafre que comia Certamente, é um fato histérico, eu vou contar para vocês a história como aconteceu Era uma vez, há muito tempo, numa distante terra muito, muito longe, vivia o homem mais forte de todo o mundo E era o melhor amigo das pessoas, Hércules Um dia, enquanto Hércules estava andando em sua biga, ele viu um passarinho caindo da árvore Pulando de sua biga, ele correu até o passarinho para ver o que havia ocorrido Mas, para poder ajudar a ave, ele tinha que adquirir força Então, ele pegou um dente de alho e cheirou E com sua força, ele puxou, puxou e puxou uma grande árvore para o chão Hércules era muito forte, mas muito bondoso também Foi! O Hário! O que o fez? Onde? A parte do espinafre Não cheguem a nenhuma inclusão antes de ouvirem a história toda Como eu dizia, um dia um grande bruto chegou na cidade em que Hércules vivia Então, Hércules pensa que é o homem mais forte do mundo? Nas minhas mãos, ele será pó Me lạiします Morra! 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 Hércules, eu desafio a ti Eu aceito, eu aceito, eu aceito Então Hércules aceitou o grande desafio do malfeitor para medir forças Faça isso baixinho O que? Hã? Puxa de roubar, não foi? O espinafre tem que vencer Não me interrompam, eu ainda não terminei Então, diante de duas montanhas, os homens se desafiaram para um cabo de guerra Atenção, preparar, aprontar, já! Atenção, preparar, aprontar, já! Clorofina, vou dar um jeito nisso. Agora vou dar um jeito em você. A minha força se foi. Para acabar com você, basta um sopro. Espinafre, esta estranha erva irá restaurar minha vitalidade. Como pode recuperar a força sem um alho? Melhor que alho é o espinafre. Então Ergulis transformou o grande malfeitor em lixo. Viram crianças? Por isso devem comer espinafre. Isso não passa de espinafre. Sovete é que é bom! É isso aí, amigo! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Tchau, tchau.